Bem-vindo à lição 8. Tabelas. Uma das operações mais comuns no processo de solução de problemas é a busca. Esta refere-se ao problema de encontrar dados que estão em algum lugar da memória do computador. Algumas informações identificadas como dados desejados são alimentados para mostrar resultados desejados. Tabelas são mais comuns em estruturas de armazenamento de dados para buscas. Ao final desta lição, o estudante será capaz de Discutir os conceitos básicos e as definições sobre tabelas, chaves, operações e implementação. Explicar as organizações de tabelas, ordenadas e não ordenadas. Executar buscas usando uma tabela sequencial, indexação sequencial, binária e busca por Fibonacci. Uma tabela é definida como um grupo de elementos, cada um chamado de registro. Cada registro tem uma única chave associada com o seu registro distinto a ser utilizado. Se uma chave é contida dentro de um registro e este é relativo ao início do registro específico, esta é conhecida como interna ou chave embutida. Operações Do lado de busca, muitas operações podem ser feitas numa tabela. Busca por registro, inserção, exclusão, busca do registro com chave menor. Implementação Implementação Uma tabela pode ser implementada utilizando alocação sequencial, alocação por link ou uma combinação de ambas. Um algoritmo de busca aceita um argumento e tenta encontrar um registro ao qual a chave é igual à especificada. Busca sequencial em uma tabela desordenada Buscas sequenciais lêem cada registro seguidamente do início até que o registro ou registros procurados sejam encontrados. Busca em uma tabela ordenada Existem três métodos de busca em uma tabela ordenada. Busca sequencial indexada, busca binária e busca de Fibonacci. Busca sequencial indexada Na busca sequencial indexada, uma tabela auxiliar, chamada índice, aponta para a tabela ordenada. Passaremos agora para o NetBeans. Nesta classe, veremos os tipos de buscas existentes em tabelas ordenadas. O primeiro método, Sequential Search, pesquisa de forma sequencial. O segundo método, Binary Search, pesquisa da forma binária na tabela. O próximo método, MultiplicativeBinarySearch, faz uma busca binária multiplicativa. E agora observe o método main. Iremos popular a tabela e faremos todos os tipos de busca, analisando os tempos iniciais e tempos finais para cada uma delas. Executamos o projeto e repare que a pesquisa por busca sequencial é a mais rápida de todas. Passaremos agora para o NetBeans. Agora implementaremos a pesquisa de busca por Fibonacci. Esta utiliza as propriedades simples da sequência numérica de Fibonacci. Incluiremos esta pesquisa no nosso hall de pesquisas para analisarmos o tempo que gastará. E observe que a pesquisa sequencial continua sendo a mais rápida. Nesta lição vimos definição e conceitos relacionados. Busca em uma tabela ordenada. Busca por Fibonacci. Os seguintes parceiros tornaram o Jedi possível em língua portuguesa. Instituto CTS Sun Microsystems Java Research and Development Center da Universidade das Filipinas DFJUG Banco do Brasil Politec Borland Instituto Gaudin e CNBB B B B B B B B